Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo anterior aí vocês viu que eu postei um vídeo lá que eu já tava com tempo já sem gravar vídeo né, caso isso acontecia com meu pai, mas eu decidi que aos poucos aí eu vou retornar com os vídeos aí porque não adianta né, já passou e... as coisas não voltam mais e a vida tem que seguir né, tá bom? Vou mostrar aqui hoje como que eu faço o acabamento naquela fitinha metálica, deixa eu pegar aqui, estou reformando esse encosto de uma poltrona e daí vai esse acabamento nessa fita metálica aqui, tá? Vou mostrar mais ou menos só aí como é que é que eu coloco ela pra ele tá? ó pessoal aqui primeiro vem essa... esse debrum ó costura o debrum né, pode deixar uma base mais larga pra você grampear ali na... vai ser a primeira parte aí do acabamento ó que legal que fica ó e aí 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 ó pessoal agora eu vou vim com a fita, com essa fita aqui, metálica, tem alguns nomes aí, hein? mas eu conheço como uma fita metálica, garra, não sei, agora vai vim ela aqui do lado do debrum daí e aí 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 Ó pessoal, aqui ó, já colei Já coloquei a fita O debrum A fita metálica A ideia é essa espuminha aqui pra dar um acabamento E agora eu venho com a parte do fundo Eu cortei mais ou menos Um centímetro e meio Pra frente Uma broca chata Eu fiz um esqueminha Que daí você vai encaixando Só que você tem que empurrar bem pra não ficar A rebarba aqui Deixar todo o tecido aqui dentro E aí com esse martelinho de borracha aqui Ó Ó como que fica o acabamento Fica top mesmo Aqui já tem uma luta pronta Aqui ó Vou mostrar o final Ó Ó Essa aqui já fiz ela inteira É igual O acabamento fica muito bom Beleza? Obrigado aí E deixa os comentários aí Se eu devo continuar ou não Com o canal daí Tá bom? Obrigado e até mais Obrigado e até mais Obrigado e até mais